Não! Caralho, não tô filmando Bate bem muito, mano Soldado inimigo por perto Peito na merda? Ah é? Tu não vai tentar daí, né filho? Soldado inimigo por perto A preparação acabou Olhe ir para o Warsaw Tô jogando com a OE e com a Z58 também A OE é boa, mano Foda se ver alguém pela direita Fodeu Não vê nada Ah, se bem que tu joga no PC, né? No PC tem fovea, tranquilo Aham, por causa do... aquele paint dela? Ah, porra Ah, não acho não, acho bom Não dá diferença nenhum pra mim não Marca aí, marca Nossa Vou cair aqui em cima pra pegar dinheiro lá Vai lá embaixo lá Aqui, porra, aqui embaixo é cheio de dinheiro de loot, porra Então, já compra a caixa aqui, né? Já compra aqui Caraca, tem gente em cima Caraca, tem gente em cima Caraca, tem gente em cima também Peguei um aqui Peguei um aqui Peguei um aqui embaixo Ai, caiu, jogaram até que... Peguei outro aqui Ah, me derrubaram Porra Eu peguei um, derrubei o outro Mas me pegaram Caraca, e de novo, mano É a porra das armas que eu tava, mano Ih, mataram o cara Que eu derrubei Mano, só queria uma armazinha decente, mano Oh, falei que ia cair aqui pra pegar dinheiro, puta que pariu Porra O jogo tá droppando quase nada, mano De dinheiro Caralho Aqui não tem muita coisa não, caralho Fecha de munição Aí Eita Eita Caralho Tem um barro aqui, Lúcio Que dança Ah, peguei uma S-44 aqui Ah Ah, eu gosto daqui Ah, eu gosto daqui Ah, tem aqui, Diogo Volta pra cá, ó Uhum Quase dá pra comprar, agora dá Tô voltando aí Vou nem terminar de lutear aqui Ih, ah tá, tá já Droppei aqui Droppei aqui Droppei na compra Já vem, já vem, pode comprar Não, 800 só, porra Oito Não dá pra fazer nada Ah Nem, nem placa dá pra comprar Dá pra comprar Dá pra comprar o Davison, Gil Oitocentos O que é isso? Ah Ah, caixa de munição aqui também, ó Porra, é serviço completo aí Viu, pai Mano, acho que já tem jeito, eu tiro na gente, de sniper Pô, vou jogar de brain Lapa, mano Lapinha Ó, o cara tá lá em cima Caralho, muito gente usa a arma Aonde, mano? Ah, minha arma Tá de sniper ele Aí é foda hein Ué, eu vou Não, nem vamos trocar a tiro com ele não Não, vamos lá, porra Tá aqui no patio, vem pro patio Tá quendo gente no patio Porra, aí no patio que foda, mano Os caras de cima da prisão Não precisa entrar, eu quero ver comprar a caixa aqui, ó. Pode ir, pode ir, pode ir que vai ter gente aí. Peguei aqui, equipe eliminada. Já foi, já foi. Aqui, Luciano. Aqui, Luciano. Toma um tiro aí. Cadê ele? Peguei. Solta um, solta um, solta um, agora eu não... Ah, porra, eu tava longe ainda. Dei mole também, peguei tiro pra cara deles. Eu tava longe e ainda não tinha munição na Lapa. Minha Lapa não tá totalmente upada, não. Luciano, cadê tu? Tô aqui, porra. Pega ela pra tu ver. O quê? Ali, ali no chão. Porra aí, tá bonita essa C-51. Ai, caralho, porra, fui ver tua arma, filha da pu... Agora fudeu. Fiquei miadaço. Boa, boa, play. Finalizou? Boa. Show, 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 show. Porra, fui ver tua arma, o maluco quase me matou. Vamos pegar a caixa aqui, gente, ó. Vamos embora pegar. Ai, caralho, vai, tomei, da direita, da direita, da direita. O que que é na rua, ó? Ai, não consegui pingar, não. Tá aqui, ó. Porra, o maluco tava abaixado atrás da pedra, mano. Pedra? As pedrinhas encostadas aí, pô. Justamente onde você tá. E aí, tava abaixado aí. Deitado. Aí, entrou aí pra dentro, provavelmente. Ai, cara, calma aí. Viviane tá me ligando. Ai, pegou, pegou. Calma aí, que a Viviane tá me ligando. Poxa. O problema é que isso aí deve ser da pizza. Calma aí. Ah, fudeu. Eu vou pegar a caixa e vou me trancar aqui, mano. Pé, a Viviane tá me ligando aqui. Boa, Luz. Nossa. Nossa. Ué, vou parar aqui. Pé, a Viviane tá me ligando. Calma aí. Esconde aí, vou tentar cair na caixa pra dar... Uhum. Ah, e tem munição aqui, Diogo, ó. Naquele lugar ali, tá ligado? Vai tentar ir lá? Uma equipe inimiga tá rastreando você. Cuidado. Tô indo contigo. Deixou você indo sozinho lá. Rente, inimigo ativo. Tem dinheiro pra caralho aqui. Tem mesmo. Acho que ninguém passou aqui ainda não, mano. Aí, dá pra comprar a caixa de munição. Bora, voltei, voltei. Tá, vamos comprar a caixinha de munição aí. Tá, meu. Vou dropar o dinheiro aqui. Tá, tá. Tem aqui, aqui. Aí, ó. 200 contos que eu tinha só. Uhum. Peguei um ataque aqui. Eita. De onde? Caralho, não peguei não, mano. Só escutei o tiro. Caralho. Foi de cima não? Aqui, ó. Marcaram aqui, ó. Tá, eu tô subindo. Ele tá em... Ah, tá embaixo, né? Tá. Traveci muito dinheiro aqui. Calma aí. Tô indo no teto aqui. Ó, lá no meio da rua. Tá lá na... Naquela coisa lá. Então, de frente pra tu aí, parceiro. Um de frente pra tu. Eles tão no muro... Ah, pra mim não tem minha visão. Eles tão no muro. Caralho, mano. Fez igual o helicóptero, velho. Ih, eu comprei o revive aqui, hein. Bora, bora, bora. Ataque aéreo. Comprei máscara, revive. Ataque aéreo. Ué, cadê o Lucas? Ô, Lucas, vem pra cá, cara. Compra aqui um revive, porra. Ah, não. Cadê? Os caras tão ainda aí? Tão. Vou tentar pegar aqui. Ah, não tô ainda aí, não, porra. É interessante que eu não estou impedindo. Vai subir mesmo? Vai no túnel mesmo? Então, vambora. Eu tô com a taqueira aqui. Derrubar alguém, fala aí que eu jogo. Derrubar alguém de longe. Ih, mano, ó. O gás aí, mano. Ainda vou cheirar um pouquinho desse gás. Ai, drogado do cara. Ih, tem um corpo aqui, ó. Ai, pega a taqueira aqui, ó. Teto. Teto, teto. Vamos subir o teto, prisão. Vambora. Deve tá a fase toda aí, mano. Não, tá não. Olha a torre, hein. Não, já olhei, já. Aparentemente, tem ninguém, não. Ó. Ó, ali. E tem aqui em cima, ó. Tem um aqui em cima também. Mano, eu acho que a gente vai tirar a torre em cima, cara. Tem, não. Eu tive a caída agora, mano. Não tem, não. É isso, filha da puta. Vai meter a cara, não? Ó, desceu um lá atrás. Desceu atrás. Bora. Aqui, ó. Tirei azul, derrubei. Mata aí. Tá aí, ó. Tá aqui, ó. Ih, eu caí. Não, eu derrubei já. Tá, mas tem mais gente. Tá, mas eu desci, porra. Eu caí. Finalizei, finalizei. Ah, boa. Ó, tem gente aqui. Tá tossindo aqui. Aí, já veio aí. Boa, boa. Boa. Tem, tem, tem. Aqui, ó. Tem, tem, tem. Três aqui, ó. Tá tudo. Tem gente no casarão verde, hein. Ah lá, viu no mapa, né? Descendo, 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 descendo. Ó, o outro aqui, 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 ó. Derrubei. Matei. Foi, foi, foi. Tem gente tossindo atrás. Porra, nós dois contra um. Nós dois, não é? Nós três. Ele vai se matar no gás. Ah, foi. Boa. Tô lá atrás. E aí, no canto, hein. Boa. Eu acho que ele tava sem serve. Vai sair daqui, Lua. Vai sair, viado. Boa. Já é. Tem que pegar hoje na manhã, hoje na manhã. Já é, valeu. Valeu, então. Valeu, valeu, mano. Valeu. 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 No, 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 revirti, papai. E aí, vai chorar? Vai chorar, meu irmão? Ah, vai, vai dar uma bunda, vai. Vai chorar. Vai chorar? Só a senhora vai chorar. Vai chorar? Vai chorar? Ó, reclama da Dean. Deligacia da Mulher, amigo. Puxa uma vez, Luciano. Puxa uma vez. Valeu. Valeu. É bom chorar, mano. Você tá mais trabalhado. É.